Bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo o meu vídeo aqui no meu canal. Vou trazendo aqui mais esse setup aqui, mais esse indicador para vocês aí, muito bom, muito assertivo. E o máximo que eu recomendo vocês aí é pegar 50 pontos, tá? Trabalha, pessoal, com o gerenciamento de risco. Trabalha com o gerenciamento de risco. Então, não pedi demais vocês, mas compartilha essas estratégias, esse vídeo, em grupo de WhatsApp, em outros canais, para demais pessoas, né, ganhar dinheiro, tá? Trabalha, pessoal, com o gerenciamento de risco. É um indicador muito bom. Qual é o ponto de entrada, Anel? Como o mercado está fechado, por exemplo, aqui nós estamos no par de moeda GBP-JPY de 15 minutos. Você pode estar operando 15 minutos ou de 5 minutos ou 30 minutos. Eu recomendo você operar de 15 a 30 minutos. Fica a sua escolha, tá? Se você quiser também operar ao longo prazo, pode operar. Mas esse setup, ele funciona muito. De 15 a 30 minutos, pra vocês não esquecerem. Como vocês veem aqui, que ele fica mudando de cor, porque o mercado está fechado, como eu falei pra vocês, né? Então, quando o mercado abrir, ele, quando ele parece uma seta, igual essa aqui, ó, apareceu, você faz uma entrada. E já define o teu stop e o teu take também, tá? Aqui, ó, como vocês veem aqui, aonde minha seta está, ele tem três cores. São azul, preto e branco. Branco significa o que? Neutro. Preto significa o que? Venda. Azul significa o que? Compra, tá? Então, quando você entrar num par de moedas, e aqui, ó, por exemplo, tem bloco GBP, JPY, que está preto, porque o mercado está fechado. Quando abrir o mercado, ele vai ficar azulzinho. Aí, ele ficou azul aqui. A seta está aqui, marcando. Então, ele está, o indicador está te marcando uma confirmação de compra. Apareceu uma setinha dessa aqui, e aqui está azul. Um par de moedas qual você está, e você faz uma compra. E define o teu stop. É você que vai definir o teu stop. Trabalha o teu stop em cima de gerenciamento de risco. Quanto que você está disposto a perder, e quanto você está disposto a ganhar no mercado, tá? São aqui 18 pares de moedas. Quando você instalar, já vai ficar dessa forma aqui. Ele vem com uma pasta, com um indicador, e com dois templates, tá? Então, pessoal. É igual eu estou falando para vocês aqui. Não se esqueça. De 15 a 30 minutos. Eu recomendo, tá? Você que não tem dinheiro, eu... Abaixo do vídeo aqui, tem uma corretora com a aula de trabalho, chamado XM. Ela te dá 30 dólares. Você pode estar usando esses 30 dólares para ganhar dinheiro no mercado, com esses indicadores que eu estou sempre colocando aqui neste canal, tá? E se você não saber fazer a conta ou não instalar o Meta3D4, aqui abaixo do vídeo tem dois links e dois vídeos explicando como fazer a conta na corretora XM. E o outro link, que é o segundo link, ele ensina como você instalar o Meta3D4 no seu computador, tá? Não pedindo demais para vocês, compartilha esse vídeo em diversos grupos, tá? Para que outras pessoas também possam ganhar dinheiro, tá, pessoal? Diz que 95% das pessoas que trabalham com o mercado de fora, que perdem dinheiro. Então, vamos botar na cabeça desse pessoal, com pouco, pessoal, vocês fazem muito. Não é com muito que você faz muito. É com pouco que você faz muito. Ninguém começa lá de cima. Todo mundo começa do zero, do zero pula para o 1, do 1 pula para o 2, do 2 pula para o 3, do 3 pula para o 4, do 4 pula para o 5. E isso, incessivamente, até chegar num nível bem alto. Se toda pessoa diz que começou lá de cima, ele está mentindo, tá? Está mentindo. Então, todos começam de baixo. Começa com um centavo dentro do seu gerenciamento de risco. Na segunda-feira, você bateu o take. Na terça, você bateu o take. Na quinta, na sexta. O mercado fechou. Semana que vem, começa de novo. Pegando 150 pontos. Vai devagarzinho. O importante é ganhar. Tira a ilusão na sua cabeça de ganhar dinheiro no mercado. Você que está começando. Não, tira esse negócio. Não, eu quero aprender. Eu quero ser consistente no mercado. Pega 50 pontinhos. Dá para tirar 50 pontos no mercado. Os caras, os profissionais que eu conheço, os caras pegam 50, 25 pontos. Quem é novato no mercado, quer pegar 200, 1000 pontos. Meu amigo, tu vai quebrar a tua paga. Tu não vai sobreviver no mercado. O máximo é 25, 50, até no máximo 100 pontos. Mas é muito difícil as pessoas pegarem 100 pontos. Pega no máximo ali de 25, 30 pontos, 40, 50 pontos. E sai fora do mercado. Bateu a tua meta, sai fora. O importante é sempre sair positivo. Então, usa esse indicador aqui. Toda vez que aparecer uma setinha dessa aqui. E aqui, ó. Tiver no GBPJPY. Tiver azul, como esse aqui de cima. Ele está preto porque o mercado está fechado. Você pega, olha aqui, olha na setinha e faz a sua entrada. E define o seu stop. E eu coloco o seu álbum de take aí, de quanto você quer ganhar, tá? Pessoal, vou encerrando por aqui. Fica atento a este canal. O que eu puder passar para vocês, de indicadores. Sempre eu vou estar colocando aqui também. Eu estou fazendo sempre teste com robôs aí, para colocar gratuito. Nada aqui no meu canal. Vou colocar, vou vender algo para vocês. Vou passar coisas que funcionam, tá? Como eu fiz um vídeo aí. Eu operei com indicador. Fiz oito operações. Das oito, eu errei só uma. Errei uma operação. E saí com 11 dólares e 24 centavos. Operando um time de 15 minutos. Então, pessoal. Funciona. 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 Os indicadores funcionam. Para você ser consistente no mercado, pega pouco. Pega ali, olha. 25, 30, 40, até 50 pontos. No máximo, 50 pontos. Sai fora do mercado. Deixa para o dia seguinte. Desliga o computador. Sai. Manhã tem mais. Todo dia até o mercado. Vai tentar ficar rico no mercado. A riqueza vem ao longo prazo. Quando você estiver consistente. Quando você estiver dentro do mercado há algum tempo. Você vai perceber isso. A riqueza é o longo prazo. E você vai conquistar. Então, repassa esse vídeo aqui em grupos de WhatsApp. Para que as demais pessoas possam usar esse setup. E também possam ficar sempre atento no meu canal. Eu, para que eu possa sempre estratégias. E o que eu puder ajudar você, estarei ajudado. Então, pessoal. Fica com Deus a todos. E um bom final de semana a todos.